Pudim. Bota o carro pra voar. Pudim, Pudim. Vem, Agatha, vem. Olha. Eu acho que não tem como pular de lá, de lá, de lá, de lá. Meu Deus! Que mecanismo. Ai, já quero mergulhar, já quero mergulhar. É uma... Ai, puxa a Pudim pra cá que ela não consegue sair, não. A gente vai mergulhar no esgoto. Não, a gente vai cair ali do lado. A praia do lado. Bleu, bleu. Vocês vão conseguir. Ó. Deu certo? Olha lá. Ixi, a pobre da Agatha ficou... Oxi. Olha o superpoder da telecinese do Douglas. Ai, tô fracona. Ai, quase vomito com essa merda. Tô fracona. Pudim tá lá embaixo, maluca. Aham, tá todo mundo. Ah, tá tudo muito tremendo. Olha lá, ela pulando. Deixa eu... Não sei se tem hora, não é pra praia. Eita. Se o tubarão aparecer, a gente pode... Pode bater no tubarão. O mergulhador, ele nada muito rápido. Pô, ele não consegue... Aqui dá pra mergulhar? Ah, vocês sabem o poder do Aquamina. Sim. Ele consegue conversar debaixo da água. Dá pra conversar com os peixes? Tá, vamos na praia. Sobe aí, todo mundo. Vamos. Consegue sim, sobe. Ô, Douglas, aqui nem dá pra mergulhar se eu ficar barrasso. Eu tô toda muito tremenda. Pode subir, pode subir. Como se fosse subir num carro mesmo. É. Sabe, gente, sabe? Será que ela consegue... Eu não consigo. Vai no porta-mala, então. Calma, eu vou no porta-mala. Ai, não consigo. Aí, a Podora conseguiu. Ai, bonitinha, a bandarinha. Aí, let's go. Vamos pra praia, professor Xavier. Ai, a porta-dura na minha cara. Não vai pra praia não. Tem água aqui, agora que eu vi. Não, mas é no esgoto. Não, aqui, ó. Tem uma água aqui, ó. Eita, menina. Meu Deus, o carro bicho. É o carro bicho. É o carro dos superpoderosos. Ai, gente, meu bem, que eu tô doendo tanto. Eu fiquei com dor de cabeça, tanto que eu ri. Eu também, eu tô doendo. Eu quase me senti na calça. Eu quase me senti na calça. Eu também. Tem uma hora que eu tive que ir no banheiro. Agora é bom vocês irem juntas, porque se vocês se perderem... Eita, meu Deus. É difícil de ir embora. Se eu sumir debaixo d'água... Fica todo mundo gritando, é. Fala todo mundo gritando. Eu tô falando muito alto, é chato. E na água não funciona. É, vocês tentem, eu vou poder dar pra comer mesmo. Eu vou conversar com o tubarão pra comer artista. Eu vou caber superfácil. Agora tem que ter mergulhador. Ah, não, superforça. Só se não vier agora. Supervelocidade. Supervelocidade. Faça o teste aí, vê se dá pra correr em cima da água. E? É Jesus? Não. Ai! Gente, me afoguei. Só um supermergulhador consegue pago. Gente, eu me afoguei. Tipo, a criptonita. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, gasta. Desistir. Desistir. Amor, a gente vai ter que ir pra aquele lado lá. Aqui, só um lado com água. Porque se a gente cai na água, a gente vai morrer toda da hora. Não, mas não é o supermergulhador. Não, mas a gente vai pegar todos os mergulhadores. É porque eu tava com veloci... Aí, foi, foi, foi. Deixa eu testar. Esperem, esperem. Não, ela vai subir. Não, ó. Tô bem, ó. Caralho, que legal. Gente, é tudo. Mergulador. E se acabou o poder debaixo d'água? É, eu tô com vocês. Meu Deus. Gente, que massa. Meu Deus, eu vou muito rápido. Aham, aham. Vamos esperar o restante. Meu Deus. Ai, gente, muito massa, né? Cara, eu tô com dor de cabeça, tanto que eu ri. Olha, que mecanismo. Nossa, gente, vai dar nove horas de light. Pelo amor de Deus. Alguém ainda tá acordado? Ah, eu tenho que lembrar de eu fazer o Pix pra vocês. Mas como a gente vai fazer isso? Parando de esperando bem garota, bem menina. Bem garotinha, bem menininha. Ó, tu não bate. Machista. Machista. Sua sorte, seu Pandora, que a faca não pega em tu. Mergulhador. Pega sim. Você tirou. Você sente parada. Tirei. Meu Deus. Superforça. Ai, vou grande. Eu tô com medo. Me medo, desculpa. Como eu sorteio esse Pix, gente? Não sei. A Pudim já tá na água. Já foi. Vamos, podemos ir? Vamos, então. Gritando, gritando, bora. Vamos, galera. Vamos, mulheres. Ai, eu tô com medo do meu super poder acabar. Relaxa. Não, meus amores. Olha. Gente, que coisa... A gente é Aquaman, hein? É, gente. Eu sou Aquagirl, ó. Ai, que linda. Gente, a cor da água tá meio marrom pra vocês. Tá, tá meio poluído. Gente, tá poluído. Nossa, que lugar horrível. Gente, que lugar mais feio. Cara, aqui vem do esgoto, né? Não, gente. A gente tá no Rio Tietê. A gente tá no Rio Tietê. Não, meus amores. Olha aqui. Olha as plantas. Gente, eu não tô enxergando mais ninguém. Amiga. Tô aqui. É muita poluição. Ué, bate a cabeça. É muita poluição. Gente. Não, meus amores. Galera. Você tá afastada, viu, tio? Eu tô com você porque você é a única que tá afastada. Eu não sei onde é que eu tô. Gente. Tá poluído. Não sei, eu não sei. Ah, que adeus vocês, gente? Que adeus vocês? Eu tô aqui, ó. Nossa, tá muito poluído. Faz o famoso. Ah. Que melhora. E eu enxergo bonitinho. Nossa, gente. Que lindo. Gente, tá lindo. Ai, os peixinhos. Os peixinhos. Oh, meu Deus. Eu só abaste serei agora desse dia. Faz isso, Pudim. O quê? Fazer o quê? Se tiver muito poluído pra você. Pra mim é feio. Agora tá lindo pra mim. Ai, eu tô vendo tudo agora. O lodo, os peixinhos. Olha. Gente, eu tô sem controle do meu... Do quê? Do meu corpo. Me dá um beijinho debaixo d'água, filha. Vem cá, mãe. Olha, eu bem sereninha. Olha, ó. A artista quer me bater. Eu vou bater na artista. Tu vem, então. Então, tu vem. Olha o Douglas. Carada. Carada. Gente, o Douglas Vecna pegou o Douglas. Douglas. Meninas. Ai, meu Deus. O Vecna. O Vecna pegou o Douglas. Alguém ajuda. Coloca a música dele. Gente, coloca a música do Douglas. Meu Deus. O Vecna pegou ele. Você é a música do Douglas. Você não é o Douglas. Douglas. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. A Pudim. A pop da Pudim já deve ter... Tá aqui na frente, ó. Tá aqui na frente, tá perto. Gente, que lindo. Vamos explorar mais. Dá pra fazer um book mesmo. Ó, bem. Que foi, Pudim. Olha que mecanismo. Caraca. Olha que lindo. Ai, que lindo. Obrigado, Nanami Caete. Obrigado. Ai, bati de cara na pedra. Eu tô afogada. Vem, todo mundo vai desmaiar. Sereia do mar. Gente, deu tudo errado. Ai, já até sei como vai ser o tweet pro Pix que eu vou fazer pra algum de vocês. Pera, eu vou twittar agora, ao vivo. Ah, não. Pera. Pera, ao vivo. Deixa eu pegar a imagem. Ai, o Douglas vai me ajudar. Douglas, vai todo mundo desmaiar. Douglas, pera a morte de Deus. Meu Deus. Meu, minha filha. Oi, minha filha. Meu Deus. Meu Deus, a Pudim. Meu Deus, tá todo mundo. Meu pai do céu. Esse é meio... Caralho, bem. Na hora que eu encontrei o tubarão... Eu nem encontrei o tubarão. Parece que eu tô vivendo do sonho. Esse aqui vai ser o tweet. Nossa, vamos embora. Pelo amor de Deus, já viu. É mais um namorado da Tiffany que morre. Eu vou ficando por aqui da água, viu? Vai ficar por aqui? Não. Um beijo. Eu só queria dizer, eu amo vocês, eu amo complexo. Beijo, princesa. Beijo. Eu cheguei aqui, eu tava toda aqui, com vontade de chorar, eu fico muito feliz. Por que a gente já deu um beijo, você? Que criança. Tchau, tchau.